O curso de Engenharia Aeronáutica na USP aqui em São Carlos, ele já tem 12 anos, apesar de ser um tempo não muito grande, ele já tem um histórico bastante antigo. Eu diria que a USP em São Carlos é a herdeira das atividades do IPT na década de 30 até 40, das atividades aeronáuticas que foram desenvolvidas lá. Na década de 70, parte desse pessoal que era do IPT se mudou para São Carlos. E aqui começou a criar uma cultura aeronáutica com formação dos professores, a gente fez um projeto de uma pequena aeronave na época. E na década de 70, criou-se o curso de especialização em Engenharia Aeronáutica dentro do curso de Engenharia Mecânica, o qual eu fiz naquela época que eu era aluno. A partir da década de 80, foi criada uma ênfase em aeronaves, que a gente chamava ênfase em aeronaves, dentro do curso de Engenharia Mecânica. E recentemente, no ano 2002, dado a demanda do país, no caso da indústria aeronáutica brasileira, de profissionais altamente qualificados nessa área, a gente criou o curso de Engenharia Aeronáutica Plena, que foi o segundo curso de Engenharia Aeronáutica do Brasil. O primeiro era o ITA e o segundo foi o curso de Engenharia Aeronáutica de São Carlos. Então, novamente, a Universidade de São Paulo dando uma resposta ao país, numa necessidade bem premente, naquela época, de privatização da Embraer, etc. Estava precisando de muita gente no mercado. Então, essa é a história do curso de Engenharia Aeronáutica. Não é uma história recente, mas é uma história bastante antiga, porque eu acho que todos os cursos de Engenharia Aeronáutica têm que ter um passado muito forte, têm que ter pessoas muito dedicadas ao assunto. É um curso que exige um investimento muito grande. Necessita de professores altamente qualificados, laboratórios de alto nível e alunos também do mesmo nível. E como é que se divide o curso? Como é que está montada a estrutura do curso? Como todo curso de Engenharia na USP, ela tem a parte do básico, que são os dois primeiros anos, o que a gente chama de profissional geral, que é o terceiro ano, no nosso caso, de Engenharia Aeronáutica. E no quarto ano já entra mais no profissional específico. Mas, mesmo assim, ele é muito denso na formação da cultura aeronáutica. Desde o primeiro semestre, o aluno já está imerso nessas questões da Engenharia Aeronáutica. E quarto ano é totalmente Engenharia Aeronáutica, com disciplinas bem específicas da área de Engenharia Aeronáutica. E o quinto ano, ele entra na fase que fecha o curso, que são os cursos relacionados ao projeto de aeronaves. Então, o curso visa, nessa formação de cinco anos, formar projetistas de aviões. Que é uma demanda do Brasil, o Brasil é um dos poucos países do mundo que consegue fazer todas as fases da produção de um avião. Que é conceber, projetar, construir, certificar e homologar ela para ser vendida e vender. Não são todos os países que fazem isso. Tem os Estados Unidos, a Europa, Brasil, Canadá, considero os Estados Unidos também. Você vê que outros países não têm essa capacidade ainda de produzir aviões comerciais, que levam pessoas. Aviões militares é outra coisa, mas o Brasil, além de aviões militares, ele tem a capacidade de fazer esse tipo de coisa. E a gente forma engenheiros de alto nível para manter o Brasil nessa fronteira do conhecimento, da tecnologia, que é uma aeronave. É importante pontuar, algumas outras instituições têm curso que pode gerar confusão, que é o curso de ciências aeronáuticas e tal. Qual é a diferença? Acho que é bom pontuar isso. Existem várias formações dentro da área aeronáutica, vamos falar, e aeroespacial também. E de vários níveis. Você começa desde o mecânico aeronáutico, tem umas escolas de mecânico aeronáutico que vai trabalhar na indústria aeronáutica. Esse mecânico precisa ser certificado pela ANAC, que é a autoridade aeronáutica no Brasil. Tem o técnico aeronáutica e tem o piloto. O piloto, geralmente, ele precisa fazer uma formação, além de ser de voo, de formação teórica, mais específica para ser um piloto comercial, de ser comandante de aeronave. E aí que entram aquelas escolas de ciências aeronáuticas, que não é um curso de engenharia, não é um curso de técnico, é um curso para piloto. E na ponteira dessa escala toda está o engenheiro aeronáutico. Ele é que é o responsável por toda essa cadeia de profissionais. É importante pontuar, professor, que o aluno que faz engenharia aeronáutica não é, na verdade, obrigatoriamente um piloto ou sequer vai pilotar uma aeronave um dia. O curso de engenharia aeronáutica não é um curso de formação de pilotos. Não é necessário que ele seja piloto. É muito bom que ele seja um piloto, que tenha essa vontade no sangue, porque eu acho que as pessoas que fazem engenharia aeronáutica são muito dedicadas, aqueles que realmente gostam da área são até certo ponto considerados fanáticos, etc. Mas faz parte da profissão, porque dentro das engenharias, é uma das engenharias que tem um produto muito certo, específico. Ele é um cara que vai fazer, trabalhar com aviação, com aeronave, com avião, com projeto, com manutenção. Então, o produto dele, final, que ele vai trabalhar, é muito certo, é o avião. O engenheiro mecânico é bem mais aberto, o engenheiro eletrônico também, elétrico. Apesar de que o engenheiro aeronáutico é multidisciplinário, ele pode trabalhar em qualquer dessas áreas, ele tem sempre aquele foco no projeto do avião. Então, é bastante interessante você pensar que ele é aquela pessoa que o meio de vida dele é a aviação, em geral. E enquanto especialista, profissional, com experiência na área, como é que o senhor avalia o mercado de trabalho para esse profissional no Brasil? Olha, o grande mercado é a indústria aeronáutica brasileira, que ela é centrada na Embraer, na Elibras, e várias outras empresas do setor aeroespacial, bastante concentrada em São José dos Campos, tem algumas aqui em São Carlos também. E uma área muito importante, que é a área de manutenção de aeronaves. O que eu digo aeronaves é manutenção de helicópteros, manutenção de aviões e outros objetos voadores. Mas, olha, aviação geral, aviação esportiva, plenadores, todos esses têm que passar por uma manutenção periódica para que ele seja certificado. E a única pessoa autorizada para dar um laudo de manutenção nessas aeronaves é o engenheiro aeronáutico. Então, por isso só tem um mercado, que é um mercado que não vai se acabar. A não ser que a aviação pare de existir. É uma coisa que não é possível. Então, o mercado de trabalho tem sido, a partir da privatização da Embraer, na década de 90, no começo da década de 90, bastante aquecido, bastante forte. Tem uma demanda para esses engenheiros bastante alta. Não se formam muitas pessoas também. A USP são um cara de 30, 40 por ano. O Ítala de 15 a 25. Então, não são tantas pessoas. E a indústria, como um todo, na área aeroespacial, tem uma demanda até maior que isso anual. Se você contar que esse engenheiro também é bem-vindo numa empresa automobilística que quer tratar de aerodinâmica ou de estruturas leves, ou na indústria eólica. Então, tem um mercado de trabalho bastante aberto para esse profissional. E, principalmente, como é muito concorrido o curso, tanto o ITA como o São Carlos, o curso de engenharia aeronáutica em São Carlos tem a nota de corte na FUVEST, só não é maior do que a medicina. Então, o candidato por vaga é bastante grande, não é tão grande assim, mas a nota de corte tem sido constantemente, desde os 10 anos, 12 anos que existe o curso, sempre a segunda maior nota de corte. Então, isso traz alunos muito bem preparados. E o curso também exige deles uma formação muito rígida. É um curso bastante pesado, bastante difícil. E a gente tem pouca evasão em um número de formados, assim, no final do ano, bastante razoável, que é entre 30 a 40 pessoas. Isso mostra que é um profissional de altíssimo nível que está colocado no mercado, que qualquer empresa, qualquer agência, qualquer pessoa vai gostar de ter uma pessoa com esse tipo de formação. Está ótimo. Se você quiser que eu... Eu tenho algumas outras coisas que a gente fala, que a gente tem do... Característica do curso em São Carlos, se você quiser que eu falasse alguma coisa. Pode, ótimo. Então, uma das características desse curso aqui em São Carlos e que tem dado, ainda naquele assunto do emprego, que tem dado bastante oportunidade, aumentado a oportunidade de empregabilidade, aumentada a empregabilidade desses alunos, é o fato de eles terem uma internacionalização bastante grande. A gente tem um convênio com a Airbus, que anualmente a gente manda de 10 a 15 alunos fazer estágio na Airbus, um ano fazendo lá na Europa, ou é a França, a Alemanha, a Inglaterra. Isso traz esse profissional com uma qualificação extremamente grande, fala além do inglês, que ele já é obrigado a falar, ele fala outra língua, ou alemão, ou francês. Isso torna ele bastante qualificado. Outra coisa é que o curso também tem, é um dos cursos que mais tem atividades extracurriculares. Atividades como a AeroDesign, que é uma das equipes mais vitoriosas do Brasil, com vários títulos internacionais. Atividades como a Semana de Engenharia Aeronáutica. São atividades que priorizam o trabalho em equipe, contato com o mundo externo da universidade. E isso é muito importante no mercado de trabalho aeroespacial, que é uma pessoa que seja um profissional que consiga trabalhar em equipe e seja uma pessoa que realmente influencia na equipe, não se é apenas um mesmo. Então, ele é muito bem avaliado, tanto na indústria aeronáutica brasileira, quanto internacional. Com feedbacks muito, muito bons da Airbus. Todas as pessoas que passaram lá, a gente já tem cinco anos desse estágio e são mais de 50 alunos que a gente já mandou para lá. Todos eles têm um feedback muito bom, é excelente. Então, para nós é bastante orgulho. O curso só é tão importante assim para o cenário nacional, principalmente porque os alunos são muito bons. Sem isso, a gente teria formação de ótimos alunos, mas não tão bons quanto a gente tem hoje. Quando a gente fala em indústria aeronáutica no Brasil, geralmente vem à mente Embraer e Elibras, quando a gente fala do grande público, do leigo na área. Mas a indústria aeronáutica brasileira vai muito além disso. Vai. A indústria aeronáutica brasileira, ela tem o foco principal na Embraer, que é a indústria nacional brasileira. A Elibras hoje também passa a ser uma indústria, além de ser uma empresa brasileira e europeia. Ela agora também começa a fabricar helicópteros de uma maneira que não era só montando os helicópteros, ela passa também a produzir helicópteros. Mas o foco principal é a Embraer, que é uma indústria de 17 mil funcionários ou mais, tem mais de 7 mil engenheiros trabalhando lá. É uma indústria de transformação, de alto valor agregado no seu produto, alto valor tecnológico também. Mas ela não sobrevive sozinha sem um parque aeroespacial. Então qualquer empresa que faça um parafuso aeronáutico é uma empresa aeronáutica. É uma indústria aeronáutica, que é o que cria um adensamento da cadeia produtiva aeronáutica muito importante. Ninguém consegue fazer um parafuso que não seja aeronáutico. Você precisa usar um parafuso aeronáutico. Ninguém consegue fazer a manutenção dos aviões de uma companhia aérea grande sem usar produtos aeronáuticos. Então essa, vamos dizer, a aeropeças, ela também é muito importante que no Brasil ainda precisa ser desenvolvida. Então também tem campo para ser desenvolvido nessa área do fornecimento, dos suplais da indústria aeronáutica. Recentemente aqui em São Carlos a gente tem uma nova empresa que projeta e está projetando e construindo um grande dirigível para transporte de carga. Então são empresas que realmente vão necessitar do engenheiro aeronáutico. Tudo que voa tem que ter um engenheiro aeronáutico trabalhando de alguma maneira. E além disso, existem diversas empresas, empresas que montam sob licenciamento ou mesmo projetam aeronaves de pequeno porte. Isso. Olha, esse assunto é bastante importante sobre aeronaves de pequeno porte. O Brasil tem uma das maiores frotas de aeronaves do mundo. Não sei se é a segunda ou a terceira frota. A maior dos Estados Unidos, a Europa como um todo. E o Brasil é a segunda porque é um país continente. Você precisa do transporte aéreo, tanto como comercial de grandes empresas, até como táxi aéreo, que é uma pequena aeronave que carrega de quatro a seis pessoas. E essa parte de quatro, de dois, quatro, seis pessoas é que está uma deficiência muito grande no Brasil. Seria o tipo de aeronave que estaria ligando pequenas cidades em lugares mais remotos ou até mesmo aqui num estado mais servido de rodovias. Cargas perecíveis, cargas, por exemplo, transplante de órgãos. Esse tipo de aeronave é muito importante no transporte aéreo brasileiro. A gente não vê muito, mas você não sabe quanto que essas aeronaves estão trabalhando. E, enfim, há uma demanda do país para fomentar o surgimento ou o investimento em pequenas empresas de projeto e construção e certificação de aeronaves até a seis lugares. Então, isso é uma coisa que vai acontecer nos próximos anos. Existe um projeto do governo de reativar os pequenos aeródromos perto de cidades, por exemplo, São Carlos ou Aquara, lugares que já existiam aeroclubes, existia uma pista que ela está sendo subutilizada, que poderiam fazer essa conexão mais barata e mais rápida para todo tipo de transporte, todo tipo de coisa. Outra aviação que a gente não vê muito, mas é importantíssima no Brasil, é a aviação agrícola. O Brasil sobrevive às crises e custa muito por causa da produção agrícola. Essa é uma realidade? É. E a gente precisa preservar isso. E a aviação agrícola tem uma importância fundamental na produção de grãos, etc. Porque é ela que mantém as pragas, a fertilização, etc., sob controle. com eficiência e aumenta a produtividade. Então, a frota de aviação agrícola no Brasil é imensa. E a gente precisa realmente ter gente capacitada para ou projetar um novo avião, ou fazer uma modificação para melhorar essa eficiência. Então é isso. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti